É hora do Head! Mostrar o deck pra vocês, já sabe Deixem aquele like, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito E nos sigam aí nas nossas redes sociais Os links estão aí na descrição, beleza? Ah, e os vídeos referentes A análise das caixas e também Uma escolhinha de duelo, estarão aqui No izinho, beleza? Então caso vocês Ainda não tenham visto, confiram lá Ok? Então bora! Bom, no deck aqui que a Conan montou pra gente Ela colocou aí, dois flagelos Escarlate Vampiro, uma barreira Ilusória, três criado Vampiro Eu acho que é exagero, mas tudo bem Dois Mitra, né? O vassalo do Trovão Três Familiar Vampiro Uma Vampira Vamp E dois Seifarmezim Vampiro Seifarmezim Vampiro, beleza? Esses aqui são os monstros do deck Além disso aí tem dois reinos Vampiro Um Desejo do Vampiro Um Domínio do Vampiro E duas Dominação do Vampiro Tudo tem Vampiro no nome, né? Beleza! Bom, eu falei sobre todas Essas cartas aqui na análise que vai estar Aí no izinho Então aqui eu só vou passar por cima mesmo De como funciona cada uma delas, ok? Ele é um level 6 de trevas 2.200 de ataque 2.200 de defesa Tipo zumbi Que se ele for invocado normal Ou especial Você pode pagar mil pontos de vida Pra escolher um monstro Vampiro no seu cemitério Que não seja ele mesmo E fazer a invocação especial Porém, aquele monstro Não pode atacar nesse turno E você só pode usar esse efeito Também uma vez por turno, né? Por mais que você invoque ele Re-invoque ele Ele só pode usar uma vez E no final da fase de batalha Se ele destruiu alguma carta Ele revive ela do seu lado do campo A barreira ilusória aqui, né? Um demônio level 4 de trevas Com mil de ataque Por 1.850 de defesa E sempre que ele for atacado Por um monstro Depois do cálculo de dano Você devolve o monstro para a mão Tem aqui também O criado vampiro, né? Um level 2 de trevas Com 1.200 por zero Do tipo zumbi Se ele for invocado Por invocação especial Você pode pagar aí 500 pontos de vida Pra adicionar uma magia Uma magia do tipo vampiro Lá do seu deck Pra sua mão E se esse card aqui Tiver no seu cemitério Você pode enviar Uma carta vampiro Da sua mão Ou quem faz pra cima No campo, né? Pra você enviar pro cemitério E invoca ele no campo E só pode usar o efeito dele Uma vez, tá? Vou pular aqui pro familiar Que é a mesma coisa dele A diferença do familiar Pro criado É que o criado Ele traz Uma spell Ou trap Do seu deck Enquanto o criado Traz um monstro E a diferença também É que ele é level 1 Com apenas 500 de ataque Zero de defesa Aí temos aqui A Mitra, né? O vassalo do trovão Que é uma carta Que nem é dos vampiros Ela só tá aqui Só pra poder Colocar ali algum deck Pra mostrar o efeito dela Um monstro level 2 De luz Com 800 de ataque Por 1000 de defesa Do tipo trovão E se ele estiver na sua mão Você pode ativar o efeito dela Você não pode invocar Por invocação especial Monstro no seu deck adicional Durante esse turno E além disso Você invoca por invocação especial Também Uma ficha Com os mesmos atributos dela 800 de ataque Por 1000 de defesa Só que no campo do oponente Em posição de defesa Se este card for oferecido Como tributo Pra invocação tributo Você pode invocar O monstro tributo Durante sua fase principal Neste turno Em adição A sua invocação normal Padrão E você só pode Usar cada um dos efeitos Da Mitra Uma vez por turno Ela é mais ou menos Eu não sei não Ela parece boa Na verdade Só que ela tem Dois efeitos negativos Que são meio complicados Mas a gente vai ter Que testar ela Em decks mais específicos Falando agora Aqui então Da Vampir Ela é um level 7 De trevas 2000 de ataque 2000 de defesa Zumbi E uma vez por turno Quando este card Ou um monstro vampiro For invocado Por invocação normal No seu campo Você pode escolher Um monstro Com passo para cima Que seu oponente controla Cujo ataque seja maior Do que o deste card Ou seja Tem que ser maior Do que dois mil Você vai pegar Esse monstro E equipar nela E ela vai ganhar O ataque original Desse monstro Vai combinar Os dois ataques originais E se ela for enviada Para o cemitério Enquanto ela estiver equipada Com algum monstro Você invoca ela de volta No campo Por invocação especial Bom temos aqui também O Seifar Mezin O vampiro Level 5 De trevas zumbi 2000 de ataque 1000 de ação de defesa Que se um ou mais monstro Que você controla Seria um destruído em batalha Ou por efeito De carga do oponente Em vez disso Você pode pagar 1000 pontos de vida Para cada monstro Que seria destruído Por este efeito E protegê-los Da destruição E no final da fase De batalha Se este card Redestruir alguém Você vai lá E revive essa pessoa Do seu lado do campo O campo aqui Permite que seus zumbis Ganhem 500 de ataque Apenas durante o cálculo De dano E também uma vez por turno Quando uma ou mais Cards forem enviadas Do deck do seu oponente Para o cemitério Você pode mirar Uma carta no campo Enviar um monstro De trevas Vampiro Da sua mão Ou do seu deck Para o cemitério E se isso acontecer Você destrói Essa carta que você mirou Muito bom Esse campo A outra aqui Tem dois efeitos Você escolhe um deles Na hora de ativar Um deles Você vai escolher Um monstro Com face para cima Que você controla E enviar Um monstro vampiro Do seu deck Para o cemitério Com nível diferente Do monstro Que você está controlando E aí fazendo isso O nível Será alterado Então é mais Para poder jogar Alguém do seu deck Para o seu cemitério E o outro efeito É que você escolhe Um vampiro Que esteja no seu cemitério E envia um outro monstro Que você controla Para o seu cemitério Para poder reviver Esse vampiro Que você escolheu Esse é um efeito Que parece mais interessante O domínio do vampiro Aqui é uma magia contínua Que uma vez por turno Você pode pagar 500 pontos de vida E aí durante Sua fase principal Você pode fazer Uma invocação normal Além da invocação Normal que você já Teve no seu campo Mesmo se essa carta Aqui sair do campo Esse efeito permanece Tá Enquanto ela ativa Também faz para cima Sempre que o monstro vampiro Causar dano De batalha No seu oponente Você ganha O mesmo valor Que ele causou Como pontos de vida Então ele suga A vida do oponente Muito bom E a armadilha Que é a dominação Do vampiro É uma armadilha comum Que se você não tiver Nenhum card Na sua zona de campo E todos os monstros Com o face para cima Que você controla Que tem que ser No mínimo um For do tipo zumbi Você ativa o reino vampiro Direto do seu deck E depois você pode Invocar por invocação especial Um monstro vampiro De trevas No seu cemitério Com o face para cima Em posição de defesa E vocês podem ativar Uma dessas traps Aqui por turno Beleza Bem legal Bora então aqui Testar agora na prática Que eu sei que é o que vocês Querem ver Vou tentar testar aqui Todas as cartas Espero não esquecer De nenhuma Ok Olha a mitra aqui Como funciona Eu posso ativar o efeito dela Posso descer ela De graça Descendo para o oponente Aqui também E aí eu consigo descer Esse aqui por exemplo Em modo de ataque De ataque por cima dela E eu poderia ativar o efeito dela Para fazer mais uma invocação Tributo Mas eu não tenho mais como Fazer nenhuma delas Porque não tem como Eu posso ativar essa carta Aqui também Escolher um card Aqui Eu posso jogar um fora Eu vou ativar aqui O primeiro efeito Também que é o único Que eu posso Pegar aqui o level 5 E mandar para o cemitério Eu posso mandar um flagelo É mas o flagelo Não seria muito interessante Porque ele não pode Ser ressuscitado Do cemitério Poderia ter mandado Um familiar aí Ou um retainer Bom Vamos destruir Essa carta aqui Ele está vindo De Butterspy Que é o Borboleta Espiã O nome que ficou traduzido No final da fase de batalha Eu posso ressuscitar ela Para mim Pegar ela E trazer para o meu lado Do campo Diferente dos outros Ela não se transforma Em zumbi Aqui eu posso pagar Mil pontos de vida Para poder não deixar Meu monstro morrer Ele fica vivo lá E eu só tomo Mil pontos de vida a mais Interessante né Agora Vamos testar aqui O efeito da Vampira Vamp Quando eu desço Ela via tributo Ou quando outro monstro Seria o normal sumonado Ela pode roubar Um monstro do oponente Que tem mais de 2 mil De ataque E ela fica com 4 mil e 400 Eu não vou atacar aqui não Vou ganhar o jogo Mas isso aqui Vai ser muito hilário Esse efeito Ok Deixa eu descer Eu vou descer Esse aqui assim Só para poder depois Tributar ele tá Nossa Muito bom Esse efeito dela Pode matar Ok Matou o familiarzinho Eu posso Deixa eu ver Se eu ativar o efeito do familiar Eu pago 500 de vida E revivo ele né Isso Vou pagar 500 de vida Tem que jogar uma carta fora né Não tinha lembrado disso Mas tudo bem Joguei Ele voltou aqui pro campo Eu consigo ir lá E comprar outra carta Agora eu compro aqui Sei lá Um retainer Posso fazer o tributo Por cima dele Só que agora ele vai ser banido né Porque quando ele volta do cemitério Ele é banido Posso ativar o efeito Pagar mais mil pontos de vida Para ressuscitar outro zumbi Zumbi não Outro vampiro né E olha só como o campo já tá lotado E se eu colocar isso aqui ainda O reino vampiro Tá vendo que meus monstros aqui Estão mais fracos Se eu atacar com 2200 Ele subiu pra 2700 Então poderia já ter finalizado novamente Aqui ele não vai conseguir fazer nada Ok Eu já testei o efeito dela Eu vou deixar ela assim Pra ver se ele consegue matar Desses dois aqui eu já testei o efeito É você eu também já testei né Mas tudo bem Vou deixar ele ali Vamos ver se ele faz algum tributo Butter Spy Destruiu o meu monstro Ok Peguei outro reino vampiro O que mais que falta eu testar nesse deck Se eu matar essa daqui No final do turno Eu posso reviver ela pra mim Deixei em modo de ataque Eu acho que eu fiz merda Porque agora ele vai poder matar É vou perder o jogo aqui por causa disso Mas beleza Bom que eu já mostro mais uma partida Eu acho que eu esqueci algumas cartas ainda Mas já mostrei quase todas no combate né Vamos lá novamente Começar em segundo Vamos ver se vai dar pra ter esse dominio de campo De novo rapidamente Ó Aqui eu posso fazer de novo A ativação especial aqui da Mitra Desce ela Invoca lá ok Posso fazer invocação tributo aqui do flagelo Só que antes eu vou ativar esse aqui ó Pra poder mandar um pro cemitério Não dá pra ativar o segundo porque eu tenho que ter um vampiro em campo tá Vou mudar aqui o level dela E vou mandar um familiar aqui pro cemitério Agora quando eu invocar ele Eu poderia também É vou fazer pela invocação dele Sim Aí eu pago mil E revivo aqui o familiar Ativa o efeito da Mitra Sim Ela vai me permitir fazer outro tributo Invoco aqui Compro outro Eu posso comprar agora por exemplo A Vampira Vamp Só que eu não vou conseguir usar o efeito dela agora Então nem vou invocar ela Vou invocar o O Seifar Mesim Seifar Mesim É difícil o nome desse cara Ok Aí eu consigo ainda ó Tá vendo Eu já usei o efeito do vampiro aqui uma vez Eu consigo invocar ele de novo Jogando fora uma carta Eu vou ver quem eu jogo fora Vou jogar aqui de novo o domínio Trazer ele novamente Só que aí Se eu usar duas vezes assim ó Não funciona né Tinha esquecido esse ponto Nesse ponto aqui ó Você só pode usar Cada efeito de familiar vampiro Uma vez por turno Então por mais que eu tenha usado Esse segundo efeito dele aqui Que é ser ressuscitado Eu não consegui usar Comprar um novo card Porque né Já tinha usado esse efeito antes Então tá bom Vamos destruir aqui os dois Não vai dar pra roubar eles Porque eu não tenho mais slot aqui no campo Ok Esse aqui também já não adianta mais Se eu fizer ele assim ó Também funciona Eu vou deixar ela aqui Não vai ativar o efeito dela Porque ele não tem nenhum monstro Pass pra cima Vou ativar o reino do vampiro Quando ela destrói um monstro Ela não rouba pro nosso campo É só os vampiros homens aqui Que criam amplos lacários O que é que eu preciso mostrar aqui ainda Eu preciso fazer invocações De um vampiro normal Só que pra isso ele precisava ter algum monstro ali Em modo de ataque Deixa eu ver se ele coloca alguém né Eu acho que não Porque o mais forte dele vai ser o bouncer É colocou Beleza Pelo menos vai dar pra eu mostrar Agora ó Se eu invocar um vampiro Qualquer um deles Eu acho que O criado vampiro por exemplo Eu consigo ativar o efeito da vampira vamp E roubar o monstro dele ó Viu Isso aqui é muito bom Agora era só finalizar Beleza Eu acho que eu só não testei a trap né Pra mostrar pra vocês O que faltou ainda Trap E só eu acho Deixa eu dar uma olhada É do deck só faltou mostrar a trap E também o A barreira ilusória Que nem faz parte do arquétipo né Bom Mas aí se vocês quiserem Testar mais um pouquinho aqui Esse mesmo deck que eu tenho É só entrar lá na escola de duelos Em decks emprestados E encontrar lá o vampiro do escarlate Beleza Mas eu espero aí que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Deixa aí aquele like Se inscreva no canal Se quiser não for inscrito Nos sigam aí nas nossas redes sociais Comentem o que vocês acharam Compartilhem com seus amigos E eu vejo vocês na próxima Beleza Caso não tenham assistido os outros vídeos Estão todos aqui no izinho Então obrigado aí por assistir Até mais e Falows Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON